Olá, boa noite. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Mercado de trabalho mais inclusivo. Graças à política de fiscalização da lei que obriga empresas a contratarem pessoas com deficiência, o número de trabalhadores contratados aumentou 45% entre 2009 e 2016. Uma falta de oxigenação no cérebro fez com que Gerlei ficasse com o lado esquerdo do corpo parcialmente paralisado. Por causa disso, passou por diversas dificuldades na vida. E só conseguiu trabalho porque é uma lei que destina vagas a pessoas com deficiência. Trabalhar fez com que uma série de oportunidades surgissem. E Gerlei já até conseguiu comprar a casa própria. Eu pago as minhas contas em dias, coisas que eu não conseguia pagar. Eu tenho qualidade de vida. Eu saio, às vezes, com os amigos, coisas que o dinheiro não dava. Eu ajudo meus irmãos porque eu tenho um irmão que tem problema também de saúde. E os remédios que ele toma é muito caro. E Gerlei não está sozinho. 418 mil trabalhadores com deficiência ou reabilitados foram contratados só em 2016. Isso representa um aumento de 3,79% em relação a 2015. Os dados são da Relação Anual de Informações Sociais, a RAIS, de 2016 e incluem informações sobre empregadores da iniciativa privada, empresas e órgãos públicos. E quem emprega também sai ganhando. A presidente da empresa em que Gerlei trabalha conta que a contratação de pessoas com deficiência faz parte da política da empresa desde sua criação, em 1984. Isso faz com que o ambiente fique mais diversificado. As pessoas sentem que realmente a empresa valoriza a diversidade, valoriza as pessoas, respeita as diferenças. E nós acreditamos que quando as pessoas veem essa responsabilidade da empresa também com a sociedade, com a comunidade, elas trabalham mais felizes, elas sentem que a empresa tem confiança e respeito dos seus colaboradores e isso traz também mais produtividade para a empresa como um todo. No Brasil, toda empresa com 100 ou mais funcionários deve destinar de 2 a 5% dos postos de trabalho a pessoas com alguma deficiência. O Ministério do Trabalho realiza fiscalizações para garantir que essa cota seja cumprida. Só em 2017, foram feitas mais de 10 mil ações desse tipo. De 2005 para cá, sob a coordenação da Secretaria de Dispensão do Trabalho, tornou essa ação de fiscalização prioritária e obrigatória nas 27 unidades federativas da nação. Então, em todo o país, em todo o estado da nação, tem alguém do Ministério do Trabalho fiscalizando e olhando essas empresas. A Auditora Fiscal do Trabalho lembra que, enquanto o mercado de trabalho geral cresceu 12% entre 2009 e 2016, a presença de pessoas com deficiência trabalhando aumentou 45% no mesmo período. A gente considera isso uma vitória imensa, até porque a contratação da pessoa com deficiência esbarra no preconceito das pessoas e preconceito não é fácil de mudar. O Ministério da Saúde e os estados de São Paulo e Rio de Janeiro resolveram antecipar para 25 de janeiro a campanha de vacinação contra a febre amarela. A decisão foi tomada porque esses estados já receberam as doses necessárias para as campanhas. Em São Paulo, a previsão é vacinar mais de 8 milhões de pessoas em 54 municípios. Já no Rio de Janeiro, mais de 10 milhões devem ser imunizados em 15 municípios. O Ministério da Saúde também informou que a campanha de vacinação contra a febre amarela na Bahia começa amanhã e vai até o dia 9 de março, conforme o previsto. Mais de 3 milhões devem receber a vacina contra a febre amarela em 8 municípios baianos. Os participantes do Exame Nacional do Ensino Médio já podem acessar o resultado das provas de 2017. Essa última edição teve quase 7 milhões de candidatos. Depois de enfrentar muita tensão e expectativa pelo resultado do Enem, a Bárbara foi com a mãe até o colégio onde concluiu o ensino médio para conferir o desempenho na prova. E foi só acessar o sistema com as notas individuais para o sorriso tomar conta da estudante. Fiquei muito ansiosa, estava muito nervosa para ver o resultado, mas graças a Deus fiquei muito feliz no resultado da redação que eu tirei 900. Eu vi que todo o esforço que eu tive compensou tudo o que eu passei nesse ano de 2017. O desempenho de Bárbara deixou a mãe empolgada. Esses dias todos eu fiquei pensando nesse resultado, só que eu não ficava perguntando para ela para não ficar cobrando e tudo, mas eu sempre ficava pensando nesse resultado e ela me dizia, ah mãe, acho que eu não fui tão bem, mas hoje eu vi que o resultado dela foi muito bom. Eu estou muito feliz. Assim como a Bárbara, mais de 4 milhões e meio de estudantes fizeram o Enem no ano passado e agora vão tentar uma vaga no ensino superior em instituições públicas e privadas de todo o país. A média geral ficou na casa dos 500 pontos. Além da redação, os estudantes foram avaliados em 4 áreas, linguagens e códigos, ciências humanas, matemática e ciências da natureza. Na avaliação do Ministério da Educação, o Enem do ano passado foi um dos mais tranquilos. Eu posso dizer que o Enem foi o mais seguro dos últimos anos, o mais transparente e de melhor qualidade do ponto de vista de aplicação. Não é uma vitória nossa individual, muito pelo contrário, é algo que a gente tem que atribuir principalmente às pessoas, às milhares de pessoas envolvidas para o sucesso do exame no ano de 2017. O planejamento para o exame de 2017 evitou que ocorressem fraudes. As medidas de segurança tomadas antecipadamente diminuíram muito as tentativas de fraude. Nas redes sociais, o presidente Michel Temer parabenizou os estudantes pela dedicação e desejou que logo possam começar a vida acadêmica. Temer lembrou que o Enem é a porta de entrada para o ProUni, Fies e Sisu e ressaltou o atendimento especializado e a novidade da videoprova em Libras. Nossos parabéns à Bárbara da reportagem e também a todos os estudantes que foram bem nas provas. E atenção, candidatos, as inscrições para o Sistema de Seleção Unificada, o Sisu, serão entre os dias 23 e 26 de janeiro. O Sisu faz uma classificação dos estudantes pela nota do Enem e organiza o processo de entrada nas universidades públicas. O IGPM, índice utilizado também para corrigir os aluguéis, recuou na última prévia, registrando variação de 0,82% agora em janeiro. A queda teve influência dos preços no atacado e do custo da construção. O Conselho Monetário Nacional alterou o método de cálculo da taxa básica financeira que compõe a taxa referencial, a chamada TR, que serve de referência para a remuneração da caderneta de poupança. Agora, o cálculo vai ser feito com base nas taxas de títulos do Tesouro Nacional, mas sem alterar a remuneração da poupança. E nós ficamos por aqui. Uma ótima noite para você. Querendo rever as reportagens, é só acessar nosso canal no YouTube. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. E aí Legenda Adriana Zanotto